E aí pessoal, boa noite, beleza? A gente vai hoje fazer um treinamento aqui com reconstruir, reanatomizar aqui um conóide, um lateralzinho conóide e aí, basicamente aquele passo a passo que a gente já fez nas atividades anteriores e aí a gente vai começar aqui da mesma forma, tá? Eu vou fazer aqui a inserção do adesivo com o pincel só pra não sujar aqui o dito de borracha pra ficar bonitinho e ficar limpinho, beleza? Então aqui tá feito, né? Bem, sempre é bom espalhar bem, passar uma camada bem bacaninha e aí vamos lá Fotopolimerização, da mesma forma Beleza Pra fazer a palatina, eu separei aqui a resina transopal, resina da Ivoclar Resina sem cor, esmalte sem cor, esmalte acromático E aí é isso que a gente vai trabalhar hoje, fazendo o depósito dessa resina na palatina Pra fazer aquela primeira camada de esmalte, né? Vai na palatina pra servir de suporte, pra que a gente deposite as demais camadas A gente vai trabalhar na mesma sequência, né? Fazendo o depósito dessa camada na palatina Depois a gente vai fazer as proximais Finalizando com a camada, a última camada de De esmalte cromático, né? O esmalte que a gente vai escolher pra cor final do dente Sendo que As proximais a gente vai fazer Com o esmalte da cor que a gente vai finalizar, tá? Seguindo aqui a mesma sequência, né? Eu gosto muito de De utilizar Utilizar aqui do Pincel pra espalhar a resina aqui nessa região Não é interessante que esse pincel esteja sujo de De adesivo Eu acho que tá um pouquinho, mas não é legal Que aí a gente vai começar a interferir aí nas propriedades da Da resina, beleza? Então aqui com muito carinho, muito capricho Nós vamos deixar uma resina Em homogênea nessa região Fina de preferência Aqui eu coloquei tudo Que é pra gente ter uma área maior aqui de De resina aderida Na palatina do dente Depois a gente vai com acabamento Mas se você fizer aqui nessa área bem caprichadinho Bem Sem muito excesso Você vai ver que no final você não vai ter que se preocupar muito não Resina aqui daquele jeito Mal ainda Vai dar certo Basicamente aqui, tá? Tranquilo? Vamos aqui inserir aqui na posição Tudo certinho Verifica que tá bem estabilizada Aqui a matriz E aí a gente vem aqui fazendo aquele confere aqui As proximais Não pode existir esse contato Senão fica mais difícil pra gente Se viu que machucou um pouco a resina aqui Vem Dá aquele grauzinho final E foto palameriza Tranquilo pessoal? Então essa é a primeira fase Então a gente tem alguns passos Tem que ser respeitados Esse passo aqui é importante Se deposita A resina na muralha Tranquilo Verifica se não tem contato aqui na Nos dentes Aproximais E aí foto palameriza Agora a gente vai ver como que vai ficar Olha aí que lindeza Então aqui a gente tá preparado pra Dar continuidade Confesso pra vocês Vou contar um segredo aqui pra vocês Parece que esse dente não era desse lado Porque eu não tinha outro dentinho pra fazer a muralha Então eu fiz uma gambiarrinha Mas aqui gente A gente pode utilizar de uma resina Da mesma Da mesma cor né Então pra gente fazer esse selamento aqui Bem bacana Uma resina mais fluida Que é pra gente Que é pra gente não ter perigo aqui De De ficar espaço aqui De ficar o famoso gap né Então a gente vem Deposita essa resina Verifica se não ficou Falha Se não ficou bolha Foto palameriza Tranquilo galera Nós vamos transformar um dentinho Fazer uma transformação né Então é bem interessante Fique bem feitinho Bem bonitinho Então confere aqui na palatina Olha só Como que fica legal Não fica recerto Fica bem selado E aí a gente vai Trabalhar agora as proximais É Tem Aqui tem algumas formas De trabalhar essa proximal Né Tem Eu gosto muito de trabalhar com Com a matriz Mas também tem outra possibilidade Pra gente trabalhar Que são com essas Essas matrizes Prefabricadas né Então a gente tem essa possibilidade também E é o que a gente vai fazer Hoje a gente vai abrir um leque aqui E vai trabalhar com outro tipo de material Sempre com observância Naquilo que eu falei anteriormente A matriz Seja ela de 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 Poliéster Seja ela de De metal Ela tem que ocupar bem o espaço dela aqui Saindo aqui De dentro da gengiva Tá pessoal Com o isolamento absoluto Isso fica legal pra fazer Sem o isolamento É mais difícil um pouco Tá Então Assim Eu falo que Restaurar Todo o processo restaurativo Restaurador Como regra Ele tem que ter o isolamento absoluto Né Então assim Hoje eu não consigo trabalhar Nos casos aí Sem o isolamento absoluto Então 100% dos meus casos Eu isolo Pra restauração eu isolo Tá Então não tem por que trabalhar diferente E aí pessoal A gente vai começar a trabalhar As próximas Mas Falo pra vocês Que essa é a parte mais difícil Que eu acho Né Então como eu falei Em um vídeo aí Passado A gente tem que respeitar Essa emergência De esmalte Ela vem mais fina Ela vem mais fina Vindo de Cervical Pra Incisal Então a gente tem que ter Muito cuidado com isso E deixar Certifica que essa matriz Tá bem estabilizada Amassa bem Essa resina Pra não ter perigo De ficar espaço Aqui ó Pra não ter perigo De ficar nenhum tipo De espaço Que aí eu vou aí Onde vem o problema Né Se ficar espaço aí Então a gente vai fazer Essa proximal Saindo bem de dentro ali Aumentando a espessura Dessa parede Gradativamente Conforme vai pra Pra incisal E aqui a gente já pode fazer O controle Das inclinações Também Tá O dente Ele tem três inclinações Então nesse momento Aqui a gente também Já pode fazer Esse controle Pra poder deixar Essa resina Bem trabalhada Bem legal Então a gente pode Lançar a mão Aqui do nosso Pincelzinho Bonitinho Aqui E tal Com muito capricho Aqui chega A sair lá De dentro Vai aumentando Aos poucos Isso aqui ó E aí a gente Começa a ter Um Formato Já né Aquilo que eu falei Interessante é Deixar uma espessura Vejam que a espessura Do esmalte Ele vem mais fino Porque o esmalte Ele é mais fino Na cervical E vai aumentando Conforme vai pra Incisal Então vai fazer Um esmalte Todo da mesma Espessura Nessa região Que não vai ficar Interessante Pode até fazer Mas não vai ficar Interessante Então Veja que tá bacaninha Aqui Vamos Fotopolimerizar Beleza galera Fotopolimerizar Aí A gente vai partir Aqui pro Pra menzial Já Fotopolimeriza bem Quem tem pressa Estamos na Quarentena Então Tá todo mundo Sossegado Em casa Tranquilo Vamos ter Cautelo Aqui E remoção Aqui Cuidadoso Olha só Que lindeza A gente tem Uma fina película Vindo aí Sem Sem falha E aí A gente Agora Vai Pra Mesial Da mesma forma Bem tranquilo Usa a mesma Matriz Matrizinha Aqui Bem Tranquila Isso aqui Foi legal Que eu não precisei Nem passar o fio Dental Pra tirar os excessos Ficou bem Feitinho Isso aqui Adapta Bem Desculpa Ficou fora Interessante Gente É vim aqui Ó Lá de dentro Essa parte Aqui Eu falo pra vocês Que é a parte Mais difícil Que tem Nesse tipo De restauração Tá É a gente Sair com Essa restauração Com essa Com esse incremento De resina Aí da cervical Então Tem algumas técnicas Pra gente fazer Então a gente tem Que fazer com aquilo Que a gente acha Mais fácil Mais conveniente Eu gosto muito Da matriz De poliéster Mas essa técnica Aqui também Dá pra gente fazer Tranquilo Sem problema algum Tá E aí O esmalte Que eu estou usando É o esmalte Na cor A2 É como eu vou Finalizar Essa restauração Essa cor E aqui Da mesma forma Deposita o esmalte Nessa região E aí nós vamos Amassar isso aqui Por um de dentro Aí pra não ficar Espaço Beleza pessoal Aqui ó Amassa É interessante Deixar bem feita Depois que faz isso aqui Falo pra vocês Que fica uma restauração Simples de fazer Dependendo do grau De exigência Que o dente Que o dente te pede De restaurar Então esse aqui Tá bem fundo Tem problema algum Vai lá Embaixo E faz Isso aqui você pode fazer Em duas camadas Duas vezes Também se quiser Se achar mais Mais fácil Mas o mais importante Disso aqui É Deixar bem selado Essa região Tá Então amassa Essa resina Vai lá Não tem pena não Se achar que a resina Não tá Que a matriz Não tá estabilizada Você pode vir aqui Com Com Um top done Aqui E dar um Deposito um pouquinho Aqui pra deixar Essa matriz Mais estabilizada Algumas formas De fazer aí Pode colocar uma cunha A cunha É muito interessante O formato dela Vai deixar ali Um Não muito legal Mas Dá pra fazer também Tá Então aqui Eu já me certifiquei Que essa camada Ela tá bem Bem feitinha Preenchendo todo o espaço Que eu preciso Né E aqui Eu venho Por essa visão Eu vejo Que dá pra eu subir Mais E Respeitar Aquilo que eu falei A inclinação Do dente As inclinações Então É bem legal Que a gente faça Tudo dentro Do Dos limites Pré-estabelecidos Pelo nosso conhecimento Já Né De Mesmo que seja Um conhecimento Básico Né Eu tenho Conhecimento Básico Nisso aqui Mas A gente consegue Fazer bem Caprichadinho Né Bem direitinho Veja Veja aí Uma galera Fazendo aí Isso Não fica Natural A gente tem que procurar Deixar o mais natural possível O natural é isso A gente É respeitar Mais as espessuras E dos Materiais Certinho Acho que já está Legal Né Então O que a gente faz Fotopolimeriza Essa é uma transformação Bem legal Para fazer É bem Bem recorrente Né O paciente Pós tratamento Ortodôntico Com esse Lateralzinho Conóide E aí Dá para simplificar Dessa forma Né Bem Processo Bem simples De fazer E aí A gente Fica bem seguro Para fazer Fazendo O passo a passo Do jeito Certo Né Então Veja aqui Pessoal Né Que está bem Bem feito Né Não tem Sobre a camada Não tem E o negócio Agora é Dar continuidade O que eu posso fazer Eu percebi Aqui Ó Que esse ângulo Aqui Não está Um ângulo Do jeito Que eu quero Então Eu posso Estar Raspadinho Aqui Com 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 Laminazinho De bisturi Montado No cabo E aí A gente Deixa Mais Mais fácil Aqui Para trabalhar Beleza Então É basicamente Isso Né Também Feitinho Né Bem No capricho De dentro Do dente Então Não tem Excesso Todas as vistas A gente consegue Ver que tem Uma evolução Aí Em relação A Espessura Do esmalte Que ele começa Fino Aqui nessa região Vai aumentando Aumentando Até chegar Numa espessura Aí De mais ou menos Um milímetro Beleza Pessoal E aí A gente De certa forma Transformou Uma Restauração Que até Então Não era Tão fácil De fazer A gente Transformou Aqui Numa Restauração Que de certa Forma Vai ser Simples Agora Para a gente Dar continuidade Vamos usar Poucas massas E a gente Vai conseguir Um resultado Bem legal Tá Separei Aí Uma dentina De coa 3 Então Da mesma forma A gente Vai Vai depositar Essa dentina Aí E aí A gente Tem alguns Segredinhos Agora Nessa área Nessa parte Aqui Que a gente Tem que Ter cuidado Tá Depositei A resina Tranquilão Aqui Tá Agora Vou começar A espalhar Essa resina Muito cuidado Para não Deixar Uma camada Tem excesso Aqui Então Deixa em zero Já Essa camada De dentina Aqui E sai Espalhando Com o toque De amassar Tipo amassando Aqui E com cuidado De Ir diminuindo Essa camada Aqui Na verdade Seria uma camada Bem fina Nessa região É amassando A resina Modelando A resina A palavra Mais Apropriada E jogando Aqui Que eu vou mandar Beleza Pessoal Aqui É muito Interessante Ter muito Cuidado Nessa hora Aqui E pegar A resina Na X Aqui Para não Deixar Não tem problema Não Deu uma Bagunçadinha Na resina Mas o interessante É que Isso aqui Fica bem Preenchido Tá Soca bem Isso aí Tranquilo Essa resina É uma resina Gostosa De trabalhar Ela não Dá tanto Trabalho Assim Você consegue Trabalhar Com ela Bem tranquilo Tem um Tempo De trabalho Excelente E aqui Pessoal Cuidado Para não Jogar Dentinho Para cima Da Sua camadinha De esmalte Então Você tem Cuidado Aqui Nessa hora Aqui A gente Já começa A tirar Um pouco O excesso Aqui Da Sibiracionada Aqui A Sisal Esse dente Aqui É um dente Hoje Nós vamos Trabalhar Com Uma característica Bem legal Então Eu vou Deixar Isso aqui Bem 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 bacana Para a gente Consegui dar uns efeitos Aqui Para uma Caprichazinha Maior Aqui A gente pode Amassar Aqui Bem Essa resina E já vai Deixando o espaço Que a gente Precisa Para que Se você For fazer Um dente Jovem Fazer uma Caracterização Essa resina Aqui A gente pode Afastar Um pouquinho Aqui Nos ângulos Então A gente Então To afastamento Aqui Pessoal Deu ter visão Aqui Que eu to Meio que Sem visão Então esse aqui é diferente Esse aqui é um dente um pouco diferente Do Do desenho interno Que a gente vai fazer No central Ele vai ter só dois aqui Vai ser dividido em dois aqui Os mamelos aqui Então a gente vai Cratejar bem legal Isso aqui Deixa um espacinho aqui Entre a sisal E a camada de dentina Que é pra Pra gente A gente vai usar um esmalte aqui E dar esse efeito Beleza pessoal Cuidado aqui Pra não usar o esmalte De dentina pra cima do esmalte A resina de dentina pra cima Da dentina de esmalte E é basicamente Essa visão aqui Que nós vamos ter É um dente diminuído Uma dentina Na verdade é como se fosse um dente diminuído Aqui A gente pode fazer algumas Utilizações Não, muitas Acho que já dá pra gente Fotopolimerizar Vou fotopolimerizar aqui Eu percebi aqui Que ficou Ficou muito falhado Então a gente pode Acassentar Dá pra jogar mais um pouquinho De resina De dentina E melhorar isso aí Eu achei que ficou Um pouco profundo E aí E aí O que que vai acontecer Vai ter muito dentina Vai ter muito esmalte E pouca dentina Na verdade Essa região tem menos Mesmo Mas não é tão menos Aqui não Tá Então a gente Olha lá Mesma forma Já tá desenhado Só pra Completar mesmo Só pra dar uma melhorada Pra ficar Mais bonitinho O nosso dente Acho que agora Vai ficar melhor mesmo Olha Olha Tá fácil A divisão aqui Um pouquinho Desse acesso Aqui Ó Agora Vou apagar Um pouquinho 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 mais ou menos esse desenho é um desenho bem interessante olha veja que é um dentinho menor né e aí a gente tem espaço aí para colocar um esmalte translúcido para preencher essa região aqui para mim já está no ponto pessoal só falta primerizar agora a gente pode trabalhar aqui com esmalte translúcido pode ser até o próprio transopal colocar uma camada só para dar uma preenchida nesse espacinho que fica né e dá aquele efeito ou a gente pode colocar um pigmento eu vou colocar um pigmento no incisal só para a gente não trouxe o pincel mas dá para a gente fazer com isso aqui então vou colocar um pigmento aqui é bem interessante que a gente coloque meio que para a parte de dentro vou simular um dentinho com qualquer característica diferente tem cuidado para não ceder aqui o limite né do pigmento eu acho que ficou interessante aqui ó pigmentozinha foto polmeireira agora eu vou colocar um pequeno incremento de um esmalte acromático hoje eu fiz essa palatina com esmalte um transopal geralmente eu gosto do trans 30 mas é porque é para ir equilibrando aqui o gasto ontem que a gente fez foi com trans 30 e hoje eu vim com transopal que é o que a gente teoricamente a gente usa menos tem mais né vou depositar aqui ó era para ser um pequeno incremento mas ficou grande não tem problema não corta o excesso é porque a resina aqui nem estou falando para vocês no calor é terrível ela já vai começando a bagunçar é importante aqui nessa hora de colocar esse incremento não colocar em excesso tá gente porque senão a gente perde toda aquela aquilo que a gente já programou aqui para essa região então deixar um espaço para a gente trabalhar o esmalte cromático tá então a gente pode jogar um pouquinho aqui nesse espaço que ficou aqui nas proximais é bem legal ó show de bola pessoal é tive uma sugestão aí de fazer um vídeo mais acelerado e tudo mas assim gente eu acho que dá para fazer mas aí você perde alguns detalhes né então isso aqui eu não ganho nada eu estou fazendo mesmo porque eu quero fazer ajudar aquelas pessoas que estão querendo melhorar um pouquinho aí para aquelas pessoas que já sabem talvez isso aqui não vai adiantar né mas que realmente é para ajudar aquelas pessoas que estão tentando dar uma melhorada e de certa forma isso aqui seja útil né então não tem interesse nenhum em querer ser melhor ou pior do que alguém não só mesmo para para contribuir se você acha que contribui você assiste tranquilo se não não precisa assistir também né bem bem legal isso aí beleza pessoal então agora a gente foto polimeriza e aí a gente já vai para nossa última camada já que é o vou trabalhar aqui com esmalte a 2 então o ideal é fazer a nossa nossa última camada vou trabalhar aqui com esmalte a 2 então o ideal é que você consiga trabalhar de uma única vez esse esmalte aí né então pega uma camadinha maior um incremento maior que aí você vai conseguir levar esse esmalte eu gosto de depositar no centro do dente tem colega que deposita mais no cervical eu gosto mais dessa forma aqui depois eu vou espalhando aí deixando aqui em zero de preferência nunca jogando né o esmalte para cima do dito de borracha aqui que ficando vai ficar legal aí na hora que você está espalhando aqui ó você já lembra das inclinações que dentro tem galera parece até besteira né mas isso faz uma diferença então aqui ó tá essa última amassada já puxando diferente então a gente quando tirar o excesso a gente já vai ter um formato de dente mais ou menos parecido com aquilo que a gente pretende ó sem muita sem muita moagem olha só e aí o excesso ó olha só caprichar a gente tem que lembrar né das como que funcionam as arestas dos dentes então é interessante quando a gente vai fazer um tipo de de restauração desse a gente já tem mais ou menos a noção do que a gente quer o dente ele é plano praticamente plano com as elevações para as arestas né aresta mesial e aresta distal então você tem que tá ligado nisso o dente da gente ele é mais ou menos plano assim ó então tem que vacilar não pode vacilar nisso então pessoal o interessante o legal mesmo daqui é você fazer uma restauração na qual você vai ter que se bater muito com as arestas né olha só o selamento ó olha só o selamento ó olha aí se bater muito aqui com o broca se desgastar muito aqui tentando fazer um acabamento então já deixa já leva a tua resina já faz as tuas arestas aqui aproveita que o esmalte tá tá maleável né tá condensável aqui tá bom de trabalhar então faz o que precisa ser feito aqui essa fase ganha tempo né se você não tem um protocolo bom de de polimento de acabamento e polimento você vai se perder né então aqui pessoal olha só que legal vou tirar o excesso só tirar o excesso só tirar o excesso pra você a resina tá péssima né porque tá mole só tirar o excesso aqui ó a gente já tá no dentro é bem legal não tem dificuldade não tem dificuldade em fazer isso aqui não galera olha só um dente dentro do contexto que a gente quer né então não é um dente mesmo sendo um dente que foi trabalhado aqui de forma bem simplificada tá um dente dentro do contexto que a gente quer tá meio difícil tirar tem um cachorro aqui do lado que o bicho tá 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 oriçado posso nem reclamar da vizinha tem um abençoadozinho ali que ai que eles tocam terror só não tem porque eu reclamar tem que ficar pequenininho aqui tranquilo olha só pessoal coisa bacana olha só pessoal coisa bacana olha isso ó deixa esse excesso aqui na paladinha a vizinha a vizinha quando ela tá molendo assim tá a temperatura tá muito alta ela fica ruim de trabalhar agora a gente tem um pouco de dificuldade mas é isso galera é um dente praticamente finalizado olha só vejam que aqui a gente não tem não colocou uma broca não colocou nada da gente tá com o formato que eu praticamente quero né só tô tendo dificuldade aqui pra remover esse excesso aqui porque a resina tá muito ruim mas é isso ó olha ai pela luz aqui a gente consegue ver ó a área de penumbra aqui a gente consegue delimitar legal isso é bem legal olha só queria deixar essa essa esteja essa característica aqui ó pronto pra ficar original agora ficou lembrando que esse dentinho era um dente do outro lado é um dente com nó de doze e como eu não tinha um doze intacto pra fazer a muralha eu botei pra cá então o ponto o ponto dele contato ficou um pouquinho diferente aqui meus dentes já estão todos desgastados mas é a ideia é a gente trabalhar aqui né fazer a técnica tudo certinho e é isso pessoal pessoal tá aí aqui não tem não foi broca não foi nada então tem um dentinho bacaninha ó e aí e aí aqui ó mais ou menos aqui ó da aresta né aresta distal aresta mesial claro que isso a gente vai ter que trabalhar conforme é o outro dente né e aí não dente é oval arredondado mas é isso beleza e aí